Pessoal, quero apresentar pra vocês um aplicativo muito interessante, que é um tradutor, é isso mesmo. Você pode utilizar ele pra qualquer idioma, tá? Ele tem a versão paga também, mas essa versão que eu vou apresentar no vídeo é gratuito, certo? E pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal e tutorial. Pra você que utiliza aí o tradutor do Google, você sabe que ele faz a tradução, mas não corretamente, tá? Ele ainda deixa a desejar algumas palavras que você vai fazer a tradução, ou frase também, certo? E esse aplicativo aqui, ele é bem completo, tá pessoal? Ele tem bastante recurso, que se chama aí Reverso. Eu vou mostrar aqui pra vocês, primeiramente você vem aqui no Google Play Store e vai digitá-lo ali, Reverso Tradutor Dicionário, certo? Um aplicativo bem interessante e completo aí, confesso pra vocês que eu não conhecia o app. Eu vou clicar aqui em abrir. Bom, como vocês podem ver, o aplicativo não precisa criar nenhum cadastro ou algo do tipo, certo? Ali você vai mudar o idioma, tá? Onde tá aquela setinha ali que você vai trocar pela palavra que você tá querendo pesquisar a tradução. Então, no caso ali, eu coloquei em inglês para o português, certo? Aqui nos três risquinhos, temos diversas informações como busca, meu vocabulário, aprender texto na imagem, Recomendável, versão Premium e Reverso Tradução, que é essa parte que a gente vai falar agora. Se você quiser clicar aqui em meu vocabulário, são as palavras que você pesquisou e você deixou salvo aqui, beleza? Clicar aqui em aprender também. Aqui você pode pesquisar por um texto na imagem, se tiver alguma informação em inglês, você pode fazer a tradução também. Interessante também, que eu achei bacana no app, é essa parte aqui, aprender. Ali tem jogos, prática, quiz, que você pode fazer também. E ele vai mostrando o seu progresso ali, cartões de consultados, cartões memorizados, que você já aprendeu. E vai mostrar o seu nível de iniciante ali. Bem interessante também, que aqui tem um jogo que você pode estar aprendendo qualquer idioma que você quiser, certo? Então, novamente, agora vamos focar na parte de tradução aqui do reverso, né? Vou clicar aqui em Reverso Tradução e aqui nós precisamos colocar uma palavra ou uma frase inteira, certo? No meu caso aqui, eu vou colocar como exemplo, vou pesquisar. Bom, como vocês podem ver, o Google Tradutor não coloca as três informações da tradução ali, um exemplo. Ele colocou ali, a vida continua, a vida segue e a vida passa, né? Que seria ali o mais correto, que ele deixa destacado em preto, que seria a vida continua. Então, você pode colocar diversas palavras aqui e fazer a tradução com mais rapidez, né? Com mais informação, conforme aquela palavra-chave que você pesquisou. Então, eu vou colocar uma outra aqui, pesquisar. E olha que bacana, quero ser, quero estar. E você pode copiar a palavra ou escutar aqui também, certo? Vamos colocar aqui para ouvir, né? Interessante. Vamos colocar uma outra aqui, tá, pessoal? Coloquei ali a palavra today, né? Então, vamos pesquisar. Interessante. Vamos colocar outra aqui para ficar mais completo. I'm happy. Interessante, né? Vamos colocar uma outra aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Vamos colocar outra, prometo que eu vou colocar a última, pessoal. Pesquisei mais uma, que é a última. Ó, você está bem? Fazendo aquela pergunta, né? Vamos ouvir aqui. Are you okay? Are you okay? Você está bem? Interessante, né, pessoal? Bom, se você já usava esse aplicativo ou utiliza ainda, comenta aqui abaixo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.